Está começando mais um Bombando na Rede. O quadro de hoje está desafiador. Você teria coragem de atravessar uma ponte de vidro suspensa a uma altura de 100 andares? A ponte está localizada na China e desafia os nossos sentidos. Ela provoca fascínio e medo. Também não é para menos. Dá só uma olhadinha aqui do alto. São 300 metros de altura, 430 metros de extensão. Sem dúvida, é a ponte de vidro mais alta do mundo. Olhando de longe, a imagem é fantástica. Ela atravessa um abismo impressionante nesse parque localizado no sul da China. A mega construção custou 230 milhões de reais e levou um pouco mais de um ano para ficar pronta. Aqui foi empregada a tecnologia moderna e de ponta. Mas mesmo assim, muita gente desconfia da segurança. Por isso, os responsáveis pelo parque e pela construção da ponte fizeram o desafio. Atravessar a ponte de vidro a bordo de um carro. Para acabar com qualquer dúvida, essa turma desceu a marreta e a ponte nem se abalou. Muita gente até enfrenta o medo e arrisca a travessia. Desse jeito, segurando nos cabos laterais. Outras simplesmente se negam a subir na ponte mais alta do mundo. Para subir na ponte, é necessário proteger o calçado com uma espécie de espuma. Às vezes, fica escorregadio. A inauguração foi um sucesso e muita gente curiosa e corajosa foi ver de pertinho. Alguns até foram, mas não viram absolutamente nada. Estavam simplesmente de olhos fechados, acredita? E você, teria coragem? O Bombando na Rede fica por aqui. Até semana que vem!